Olá turminha, boa tarde, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Primeiramente quero dizer que estou com muita saudade de vocês, viu? Muita saudade mesmo. Mas em nome de Jesus tudo vai passar, tudo vai se resolver logo e nós poderemos estar juntos novamente. Amém? Hoje é aula de português. Então, abra um livro de português na página 97. Nós iremos fazer a correção da atividade que foi passada na última aula. Palavras com R inicial, R, R e R entre vogais. Nós iremos fazer a correção dessa atividade e depois eu irei passar uma outra atividade para vocês. Certo? Então, página 97 diz assim. Ordene as sílabas e forme palavras. No caso, vocês terão que ordenar essas sílabas para formar a palavra correta. Letra A, caranguejo. Letra B, borracha. Letra C, corredor. Letra D, barrigudo. Letra E, carente. E letra F, fechadura. Ok? Prestem atenção. Segunda, complete as frases com as palavras corretas entre parênteses. Letra A, Mariana irá viajar para Curitiba ou Curitiba? A palavra correta, gente, é Curitiba com apenas uma letra R, viu? Mariana irá viajar para Curitiba. Letra B, na rua há um fundo buraco ou burraco? A palavra correta é buraco. Letra C, vi uma cheia de capim. Carroça ou caroça? Carroça. Com R, R. Observem o som, Ró. Letra D, vi um cachorro ou cachorro. Vi um cachorro na rua. Terceira questão. Leia o trava-língua e observe a palavra em destaque. Um prato de trigo para um tigre, dois pratos de trigo para dois tigres, três pratos de trigo para três tigres. A palavra destacada apresenta R inicial e R entre vogais? não. R entre vogais? Sim. A palavra que está destacada é a palavra para. Para. P-A-R-A. Então, é só uma letra R no meio de duas vogais. Ok? Página 98. Página 98 diz assim. Observe as imagens. Escreva seus nomes e separe as suas sílabas. A primeira palavra, rato. A segunda, carruagem. A terceira, barata. A quarta, vassoura. A quinta, raposa. A sexta, relógio. A sétima, serrote. A oitava, guitarra. E a nona palavra é xícara. Eu irei colocar essas palavras com a separação silábica de cada uma. Ok? Olhem só. Agora, responda. Letra A. Em quantas palavras que você escreveu a letra R tem som forte? Quais são elas? Crianças, nessas palavras postadas anteriormente, a letra R tem um som forte em seis palavras. Seis. Em seis dessas nove palavras, a letra R tem um som forte. Que são elas? Rato, carruagem, raposa, relógio, serrote e a palavra guitarra. Ok? Letra B. Agora, escreva uma frase com cada palavra em que a letra R tem um som fraco. Nesse caso aí, o que vocês iriam fazer? Nesse caso, vocês iriam escrever uma frase com as palavras vassoura, barata e xícara. Vocês iriam escrever três frases com essas três palavras. Uma frase para cada palavra. Ok? No caso, a vassoura está quebrada. Tenho medo de barata. A xícara é para o café. Olhem, usei três... Expus agora para vocês três frases na qual eu usei essas três palavras. Ok, amiguinhos? Agora, crianças, eu peço que vocês peguem a gramática. Peguem a gramática e abram na página 43. Página 43 diz assim. Palavras com R e RR. Leia a poesia, driblando na rua. A bola rola, rebola, embola. A algaza, a garra, a farra, o gol na marra. A alegria, a folia, a magia, a gritaria. O menino corre, o sol explode, os suor escorrem. A bola bate, rebate, no combate voa. A vidraça parte, reparte a estilhaça. Dona sinhá vem para a rua, a meninada para, o coração dispara. A fuga, o silêncio, a bola, o menino, os cacos. Fim de jogo, 2 a 0. Aqui nós lemos um texto no qual nós podemos perceber que várias palavras estão destacadas. As palavras rola, rebola, algazarra, garra, farra, marra, gritaria, corre, suor, escorre, rebate, parte, reparte, rua, para, coração, dispara e zero. Vocês podem notar que em todas essas palavras tem a presença da letra R. Seja ela com o som forte, seja ela com o som fraco, com o som brando. Ok, meus amores? Vamos para a página 44. Crianças, vocês irão responder as atividades das páginas 44, 45 e 46. Diz assim. Primeira questão. Leia as palavras destacadas no texto e escreva cada uma delas no quadro conforme a indicação. No caso, tem um quadro para as palavras iniciadas com a letra R, um quadro para as palavras com R depois da vogal A ou no final da sílaba, um quadro para as palavras escritas com RR e outro quadro para as palavras escritas com R no final. E nós também temos o quadro para as palavras escritas com R entre vogais. Certo? A segunda questão diz assim. Complete as palavras a seguir. Depois, classifique cada uma delas de acordo com as características de cada grupo de palavras. resposta, resposta, verruga, arte, barulhento, arco, rodopiar, sorriso, enrolado, mistério, ridículo, corda, corresponder, guerra, enrubecer, rúcula e urro. O fonema do R é forte no início das palavras de quais palavras? Vocês irão colocar essas palavras aqui. O fonema do R é forte no meio de uma palavra seguida de consoante. Quais são essas palavras? Vocês irão escrevê-las aqui. O fonema do R é forte no meio de uma palavra precedida de consoante. Vocês irão escrever a palavra aqui. O fonema do R fica fraco quando está no meio de uma palavra e entre vogais. O fonema do RR é sempre forte. Ele só aparece no meio de uma palavra e entre vogais. Aí, crianças, vocês irão separar essas palavras de acordo com o fonema, de acordo com o som, com a escrita de cada uma delas. Prestem bastante atenção, ok? Página 46. Página 46 diz o seguinte. Lili e a Aninha são duas meninas muito amigas. Elas se conhecem desde que Lili veio morar na casa vizinha, a de Aninha. Isso já faz um bom tempo. A casa de Lili é azul com um portãozinho branco e um jardim em frente. Aninha mora num sobrado amarelo com pintal no fundo. Lili tem um coelho de pelúcia branco com orelhas vermelhas. E Aninha tem um onço quase do tamanho dela, também de pelúcia e olhos de vidro. Lili vive agarrada ao coelho e Aninha ao urso. Às vezes, elas brincam de trocar os filhinhos. Fazem de conta que o urso corre atrás do coelho, que os dois se cansam e as mães botam ambos para dormir. Na casa de Lili tem quintal de terra, um limoeiro e um abacateiro. O abacateiro é mais velho do que Lili. Ela gosta de abraçar a árvore, subir nela e olhar os outros quintais. Aninha morre de medo, embora a amiga já tenha dito que é muito gostoso olhar tudo de cima. Quando Aninha vai lá, elas fazem o aniversário das bonecas, o bolo de terra e às vezes com recheio de minhoca. Tomam suco de limão tirado do pé e cantam parabéns até ficarem roucas. As bonecas não dão uma palavra, mas elas e as meninas se entendem muito bem. Tem dias que Aninha se zanga com alguma coisa e diz que nunca mais vai brincar com a amiga. Esta insiste para continuarem brincando. Diz que conhece uma brincadeira nova. Oferece até seu coelho de presente para sempre. Mas como Aninha não quer saber de nada e insiste em ser chata, Lili desiste e entra em casa de cara triste, arrastando o coelho pela perna. Mas no outro dia, e nada como o outro dia, uma procura a outra e dizem que já estão de bem. E a brincadeira recomeça. Letra A. Enumere os parágrafos. Vocês irão contar quantos parágrafos há no texto que nós acabamos de ler. Letra B. Circule. No primeiro parágrafo, a única palavra com a letra R. No segundo parágrafo, duas palavras com R entre vogal. No quarto parágrafo, duas palavras com R e R. No sexto parágrafo, duas ou mais palavras com R, formando o encontro consonantal. No caso, o encontro consonantal é o encontro de, com, só, antes. No entanto, cada uma possui o seu som. Dígrafo. Dígrafo, que é quando as duas letras formam um único som. Aqui é encontro consonantal. Certo, crianças? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me mandando uma mensagem. Ok, meus amores? Beijinhos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.